Olá sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal eu sou Josias e você está no canal loucos das plantas e hoje gente o nosso vídeo está lindo maravilhoso sabe porquê porque eu quero que você coloque uma batata doce aí nas suas plantas então preste atenção em toda dica em toda técnica e em todo o passo a passo que a partir de hoje eu tenho certeza que você vai adaptar isso aqui batata doce nas suas plantas mas se você está chegando agora já esmaga no like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis se você é novo caiu de paraquedas se inscreva no canal então bora para o nosso vídeo então meu amigo minha amiga para que que serve batata doce nas suas plantas a dica e a técnica que eu quero passar para você agora é para você que está iniciando no ramo da plantação começou a plantar no vaso na garrafa pet na jardineira começou uma nova horta ou está plantando planta ornamental eu quero te ensinar hoje a fazer uma calda de batata doce para você adubar aí as suas plantas e ela serve também principalmente para enraizar orquídeas então para você que está com uma planta debilitada com falta de adubo preste atenção é o seguinte a gente vai utilizar uma batata doce mais ou menos desse tamanho aí vamos pegar um liquidificador vamos colocar ela aqui dentro e aqui vamos acrescentar 2 litros de água preferência água sem cloro agora iremos bater por mais ou menos 2 minutos então está pronto depois de batido olha só como fica a coloração olha que legal agora vamos fazer o é o seguinte vamos pegar o mesmo recipiente vamos pegar uma peneira e vamos coar toda essa solução porque a gente não quer que caia nenhum resíduo aí nas nossas plantas senão pode atrair mosquitos e pode dar fungos causando prejuízo aí para as nossas plantas aí você me pergunta mas Josias o que tem a ver é que você vai usar batata doce com plantas é o seguinte pessoal batata doce ela é rica em vitaminas complexos nutrientes vitamina A vitamina B tiamina boro cálcio magnésio potássio então tem tudo que a sua planta está necessitando pela falta de adubo para ela crescer e desenvolver e até ter essa floração linda maravilhosa você vai utilizar este adubo de 15 em 15 dias em todas as suas plantas orquídeas rosa do deserto qualquer tipo de horta alface tomate lembrando que a batata doce ela é um ótimo enraizador então para você que está fazendo muda de suculenta e não está conseguindo enraizar começa a utilizar essa calda aqui que todas as suas suculentas vão enraizar maravilhosamente ou para você também que está enraizando orquídeas utilize que você vai ver como elas vão enraizar muito mais rápido serve até para orquídea que está plantada na árvore então de 15 em 15 dias você aplica esse adubo potente em todas as suas plantas que ele é maravilhoso para quem está iniciando no ramo da plantação e está sem dinheiro então com este adubo vai sobrar um dinheirinho aí no fim do mês para você e você ainda alimenta a sua planta com esse adubo 0800 esse adubo totalmente gratuito então já deixa o seu like compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis e lembrando que esse resíduo aqui caso você queira utilizar é só você plantar por baixo da terra tá não coloca ele por cima da terra utiliza ele por baixo da terra que aí ele vai virar um potente adubo também nunca jogue esse resíduo por cima da sua planta sempre por baixo da terra tá bom então um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau